A paz do Senhor Jesus, eu me chamo Eliane, estamos aqui para orar, estamos numa campanha de oração e viemos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Hoje é o nosso quinto dia da campanha, também é dia 5 de novembro de 2021. Eu peço, Jesus, que faça parte dessa oração. Recebe, Jesus, o nosso louvor. É de todo o coração que o fazemos aqui, que louvamos a Ti, porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Unja os meus lábios, honra os meus pedidos de oração, que eu diminua e o Senhor cresça na minha vida. Perdoa, Jesus, meus pensamentos, palavras, atos. Perdoa, Jesus, qualquer coisa que tenha em mim que não agrada a Ti, Jesus, e continua do meu lado. Continua, Jesus, conosco, nos ensinando a batalhar, a lutar pela nossa salvação. Senhor, Jesus, estamos buscando, meu povo, a gente está buscando, meus irmãos, a salvação. Não é qualquer coisa, não, que estamos buscando aqui. A gente pede por bens materiais, por saúde, por isso, por aquilo. Mas a gente, o principal que a gente ora e a gente pede é a salvação. Porque o nosso momento, nosso último momento, aquele que a cortina fecha e acabou a nossa encenação, a nossa vida, só quem sabe é Deus. Só quem sabe é Deus. De repente, se acaba. E o que você fez? E o que você buscou a Deus pela sua salvação? Aleluia, Jesus. Se preocupe, sim, se preocupe, sim, com a sua salvação. Louvado seja Deus. Eu peço a Ti, meu Senhor, que conforte ali o coração, a mente das pessoas, dos parentes da Marília Mendonça, né? Ô Deus Todo-Poderoso. Vou ler aqui o Salmo. Senhor, faz parte, Senhor, da nossa oração, se faz presente, Senhor, na nossa petição. Eu venho orar, Senhor, todos os dias pelos meus inscritos, inscritos e inscritas que estão no meu canal. Começamos essa campanha no dia 1º e orando o Salmo 91. Vamos terminar ela no dia 30, em nome de Jesus, se for da vontade do Rei. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspede, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livraroei, poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livraroei e glorificarei. Dar-lhe a abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 371. Aleluia. Breve vem o dia. Breve vem o grande dia Em que lutas findarão Todos os males, agonias Deste mundo cessarão Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvisse ao canto Dos remidos do Senhor Ó que gozo está com Cristo Escutando a sua voz Eu almejo o amor Eu almejo o gizzo E segui-lo sempre após Cessará no céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvisse ao canto Dos remidos do Senhor Aleluia. Louvado seja Deus Glória a Deus. Se Jesus Cristo é meu guia O caminho É de brilhar Quem assim Em Deus confia Lá no céu Há de chegar Cessará No céu o pranto Pois não haverá mais dor E ouvisse ao canto Dos remidos do Senhor Aleluia. Louvado seja Deus Vamos cantar também O número 547 Eu quero fazer uma pergunta Para você Você já pensou Como vai ser no grande dia? Você já imaginou? Pois eu penso Eu penso bastante O rei está voltando Aleluia. O rei está voltando 547 Não duvide Não tenha dúvida Os fiéis Os fiéis São trasladados Seu trabalho Aqui vindou A carreira Destes santos Nesta vida Já cessou Obrigada Espírito Santo O rei está voltando Aleluia Aleluia O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos Para os santos Subindo Subindo Os remidos Para o céu Ao encontro Do Deus Filho Que aparece Além do véu Aleluia O rei está voltando E o templo E o templo Está deserto Sua pregação Cessou É notícia Em toda parte Jesus Cristo Já voltou O rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia A trombeta Está soando Para os santos Trasladar Sim, o rei Está voltando O rei Está voltando Aleluia Ele vem Nos buscar Segura Segura Na nossa mão Aleluia Jesus Segura Jesus Na nossa mão Não nos deixa Cair Jesus Não nos deixa Cair em tentação Senhor Para que no grande dia No dia Aleluia Ah, oh grande Deus Que tocar A trombeta Eu não fique Entristecido Eu sinta alegria Eu sinta prazer De ir embora com Jesus Aleluia Aleluia Os remidos Os remidos vão subindo É a festa celestial Todo o céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Qual o som de muitas águas Nós subimos em toar Aleluia Aleluia As ao cordeiro Vamos indo para o lar O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Glória a Deus Aleluia Jesus Senhor Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Oh Deus grande Que tudo pode Não há nada impossível Advogado fiel Aleluia Jesus O nosso abençoador O dono do ouro e da prata Também é o médico dos médicos Estou aqui, Jesus Nesse quinto dia de oração E venho te pedir, Senhor Eu quero te pedir hoje, Jesus Por todos os meus inscritos Eu quero pedir hoje E você também, daí Senhor meu Deus e meu Pai Todo aquele que nesse momento é pressivo Com síndrome do pânico Angústia, tristeza Mágoa Insônia Todo tipo de mal Causado nesse corpo Por essa doença Chamada depressão Cai por terra nesse instante Jesus Toda fraqueza Toda tontura No corpo dessa pessoa Joga por terra, Jesus Cura, Jesus O Senhor tem poder pra libertar e pra salvar Senhor meu Deus e meu Pai Abençoa todo aquele que nesse momento A gente se encontra doente com a dor Com a dor de cabeça De dente, de ouvido Dor nos ossos do rosto Dor sobre os olhos Dor de garganta Dor de estômago Dor abdominal Dor aí no útero de cólica As mulheres aí que sofrem Dor meu Deus e meu Pai Nas pernas Nos pés Nos joelhos A fibra A fibra O Senhor tem poder Jesus Aumenta a fé dos teus filhos Que nesse momento se encontra com dor no pescoço Na coluna Nos ombros Nervo ciático Inflamado Eu repreendo Eu repreendo todo e qualquer dom Vai curando Jesus Aqueles que estão com infecção de urina Aqueles que estão com o coração inchado Com o cansaço muito grande Tira Jesus com a tua mão de poder Vai curando Por esses brônquios Tira a secreção Cura Jesus Livrando ele dessa tosse Dessa falta de ar Todo incômodo Todo mal aí no pulmão Jesus A pneumonia A bronquite A asma A roquidão Todo mal Jesus Aleluia Nas vias respiratórias Vai curando Jesus O Senhor tem poder para curar A febre Jesus Cura essa febre Essa pessoa que está com a imunidade bem baixinha Aí frágil a ponto de pegar qualquer enfermidade Jesus Essa pessoa que está aí com esse sangue doente Ô Jesus Coloca a tua mão Uma gota Senhor Do teu sangue Sobre o sangue dela Libertando ela Jesus Dessa enfermidade Eu repreendo todo e qualquer mal Em teu nome Jesus Cristo Abençoa meu Deus Meu Pai Essa família Jesus Eu venho te pedir Por essa família Que vem De geração em geração Toda espécie de vício De jogo De bebedeira Jesus Cai por terra todo mal Todo vício Jesus Todo espírito aí de contenda De separação Que vem agindo De pai pra filho De avô Porque meu avô era assim Porque minha avó era assim Porque meu pai era assim Quebra a maldição Jesus Quebra Jesus Eu repreendo todo mal Nesse lá E toda espécie de vício Secar lágrimas Jesus Enxuga a lágrima Da tua filha Que tanto chora e sofre Abençoa Jesus Esse casal Em contenda Em confusão Eu repreendo todo mal Em teu nome Meu Jesus Cristo Derrama Jesus Derrama Chuva de bênção Sobre as nossas vidas Guerreia conosco General Guerreia conosco Nos ajuda Esteja ali do nosso lado Espírito Santo Nos ajuda Mudar, vencer Mas essa batalha Mas a nossa batalha Principal É a nossa salvação Aleluia Entregamos a nossa vida A ti, meu Deus E eu creio Que tudo O resto Tudo o senhor fará Aleluia Aleluia Louvado seja Deus Abençoa, meu Deus Meu pai A vida da Ivoneide Dando saúde Dando livramento A ela Toda armadilha Toda serpente Sabe Que anda acertando ela Caia por terra Em nome de Jesus Abençoa a vida do Jorge Abençoa a minha vida Jesus Me protege Me livra de todo mal Abençoa Jesus O meu lugar Onde eu trabalho O que é? O meu canal Jesus Aleluia Pai Celestial Deus Todo-Poderoso Abençoa minha filha E meu genro Meus filhos E minhas noras Todos os meus netos E bisnetos Aleluia Minha mãe Toda a minha parentela Abençoa essa vida Que está orando comigo Desde o começo Da campanha Cobre ela Com teu sangue Pai E a livra De todo mal O que ela está pedindo Jesus Realiza Realiza Jesus Se o Senhor tem poder Aleluia Faz o teu querer E a tua vontade Na vida dela E nas nossas vidas Também Amém Eu peço a você Esqueci de falar No começo Não saia Sem deixar Um like E compartilhar Também o vídeo Com outra pessoa Mesmo que você achar Eu mandei Eu acho que ela não viu Manda de novo E peço Uma licença Bisa A todos Sem exceção Pelo carinho Pela preocupação Principalmente pelas orações Para com a minha pessoa Isso mesmo Obrigada a cada um de vocês Eu queria dizer Adorar o nosso Senhor Eu queria dizer Para o Senhor Jesus Muito obrigado Porque os seus filhos Os seus anjos Que estão aí no canal Aleluia Estão acompanhando A oração Eu acredito Que do começo Final O vídeo De ontem à noite Ele está Todos com as setinhas Né Verdinhas Porque ele foi Bem visto Né Não é o tanto De visualização É o tempo É o tempo Que foi assistido Louvado E engrandecido Seja o teu nome Senhor Abençoa cada um deles Jesus Cobre com teu sangue Fiquem com Deus E até amanhã Nesse mesmo horário Por quê? Porque só vai terminar Dia 30 No dia 30, né? Então não tem sábado Nem domingo Nem feriado Não vai com a gente Acompanha conosco Um beijo E durma com Deus